Nós hoje avançamos na missão da nossa igreja, em que nós vamos falar sobre manifestar Jesus através do serviço. Então, nossa missão como igreja é tornar Jesus conhecido através do amor e manifestá-lo através do serviço. Há um ponto importante para a gente colocar aqui, antes da gente entrar na ideia de serviço no reino de Deus, é que quando se fala em serviço na igreja, nós temos uma tendência perigosa a cair no que eu gosto de chamar de ativismo. Quem são os ativistas cristãos? São aqueles que se viciaram em fazer coisas para a igreja, que se esqueceram até da sua própria identidade em Cristo. Então, os ativistas da igreja, eles começam a se definir por aquilo que eles fazem na igreja. Então, eu já não sou mais um indivíduo, eu sou o que prega, eu sou o que canta, eu sou a irmã que ora, o irmão que intercede, eu sou o que fica no som, eu sou... E se me tira da minha função, eu perco a minha identidade. Então, nós estamos vivendo um tempo de pessoas em que se elas não tiverem uma função na igreja, elas não se sentem úteis no reino. Isso se chama ativismo. E nós temos algum tipo de pessoas que até se não receberem a oportunidade, no tempo que elas quiserem, para exercerem o que elas quiserem, elas vão sair por aí procurando até encontrar o lugar que ela possa exercer aquilo que ela foi chamada para fazer. Porque se ela não fizer, ela não se sente parte. E aí eu me lembro que uma vez eu fui pregar em uma outra cidade e a líder do ministério que deu a palavra de abertura, ela deu uma palavra sobre chamado, e é uma palavra muito boa, sobre descobrir o chamado, viver o chamado. Mas eu lembro que o pastor Rafael estava comigo e eu falei para ele assim, Rafa, o grande problema do tempo em que nós estamos vivendo é que as pessoas são fanáticas pelo chamado, mas se esquecem da sua identidade. Então nós temos vivido um tempo de ativistas na igreja, que são fanáticos pelo seu chamado, por aquilo que tem que fazer para Deus, fazer na igreja, pela função que exerce, pelo título que tem na frente. A gente até começa a tratar a igreja meio como quase que um esquema de pirâmide, em que eu vou crescendo no reino, e aí eu começo como um membro, aí eu sou consagrada diácono, e aí de diácono eu vou evangelista, e aí eu vou fazendo aquele crescimento até chegar no pastor, no bispo, no apóstolo, no arcanjo, enfim. Aonde você quiser chegar hoje em dia, o céu é o limite para os títulos que tem inventado na igreja. Mas a gente parece que na ânsia do fazer, e entendendo errado o que é o nosso serviço ao Senhor, nós acabamos caindo no ativismo, o que gera um esgotamento do nosso coração. E aí no dia em que nós não estivermos bem para exercer o nosso serviço, porque nem todo dia você vai pregar bem, nem todo dia você vai cantar bem, nem todo dia você vai fazer aquela oração e o enfermo vai sair curado, nem todo dia você vai conseguir exercer a sua função, o seu trabalho da melhor forma, e no dia que você não estiver bem, você entra em uma crise, porque tudo na sua vida se baseia no que você faz. Aonde nós nos colocamos para servir, mostra aonde o reino está no nosso coração. Meu irmão, se você só serve a Jesus na igreja, é sinal de que você reduziu o reino de Deus a uma instituição. Se você serve na igreja, mas em casa você é um péssimo marido, uma péssima esposa, então o reino ainda não chegou na sua casa. Se você serve na igreja, mas o seu trabalho, você é descuidado, você chega atrasado, você só nega imposto, você, enfim, rouba do seu patrão, fala mal do seu patrão, fala mal dos outros funcionários, prejudica os outros, o reino de Deus só chegou para você aqui, ainda não chegou lá fora. Na verdade, você está perto do reino, como disse Jesus para aquele fariseu. Você não está dentro do reino. Porque se o reino não alcança todos os lugares da nossa vida, então o reino ainda não nos alcançou. A gente está perto, a gente concorda, a gente acha linda a mensagem do reino, mas ele ainda não nos alcançou, ele ainda não tomou conta do nosso ser. Então, onde você quer manifestar o seu serviço a Jesus, mostra até onde o seu coração está entregue ao Senhor. Então, se você é servo aqui, mas também é servo na sua casa, é servo no seu trabalho, é servo em todos os ambientes que você entrar, então você entendeu que o reino te torna servo de todos. Aqui é o nome de Jesus. Se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que Jesus só se tornou Senhor porque Ele se dispôs a se tornar servo. Ai, Senhor, quando que a exaltação vai chegar na minha vida? Quando que vai ser a minha vez de humilhar? Quando, Senhor, que eu vou ser exaltado nessa terra? Quando que vai chegar o dia da dupla honra? No dia que você aprender a servir. Porque Tiago diz, humilhai-vos diante da potente mão do Senhor e no tempo certo Ele vos exaltará. Paulo está dizendo, tenho em vocês o mesmo sentimento de Jesus. Ah, então eu vou fazer milagres. Então eu vou botar a mão sobre os enfermos e eles vão ser curados. Eu vou ter autoridade sobre os demônios. Eu vou acamar a tempestade. Não é assim que você vai ser igual a Jesus. Como que você vai ser igual a Jesus? Quando humildemente você se colocar à disposição de servir. Não é sobre a tempestade acalmando. Não é sobre os cegos enxergando. Não é sobre os surdos ouvindo. Não é sobre os paralíticos andando. Não é sobre os mortos ressuscitando. É sobre a toalhinha no ombro. O baldinho no chão. E a disposição no coração de lavar os pés do seu irmão, se for necessário. Vamos nos colocar de pé. Não é sobre os funcionários.